Música 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 Eu sou a Glace da GM Artes e Manias Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal Esse é um canal pra iniciante E eu posto aulas todas as terças e sextas Sempre às 9 horas da manhã E agora também estou postando aulas às quinta-feiras Que não são papes As quinta-feiras são dicas de costura, tá? Se você está chegando agora Caiu de paraquedas aqui no meu canal Seja muito bem-vinda, tá? Essas peças que eu faço Geralmente são peças fáceis Que gastam pouco material E são peças pra iniciante mesmo Passo a passo, tá? Hoje nós vamos fazer uma luva Uma luva de cozinha Toda cozinha Toda casa Tem que ter na sua cozinha Penduradinha do lado do fogão Uma luva de cozinha, tá? Então é uma coisa que é vendável E nós vamos fazer essa luva de cozinha aqui, tá? Ó, que gracinha Com esse patch aplique aqui Essa luva de cozinha Ela é feita e ela tem esse motivo africano, tá? Ela cabe na mão direitinha O molde dela O molde da luva Está no arquivo do grupo, tá? O link do arquivo do grupo O link do grupo vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu quero pedir, gente, pra vocês Curtirem o vídeo se vocês gostarem Se vocês gostarem também Não esqueçam de compartilhar Nas suas redes sociais Nos seus grupos de costura, tá? Que assim vocês ajudam o canal a crescer E eu agradeço muito se vocês fizerem isso Então, a nossa A nossa luvinha vai ser essa aqui, ó Ela é super bonitinha Graciosa Vendável Hoje em dia tá muito em alta Motivos africanos, tá? Por isso que eu tô trazendo esse patch aplique aqui pra vocês O molde do patch aplique Também vai estar no arquivo do grupo, tá? Se você não faz parte do grupo Acessa o link que vai aqui embaixo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Quanto a preço, né? Eu esqueci quando tava fazendo Então agora vamos ver os preços Essa peça aqui Ela não gasta muito Então, dá pra vender ela Tranquilamente a 30 reais Você pode fazer um combinado Da luva de cozinha Com um pano de prato, tá? Mas a luva pura Dá pra vender a 30 reais De 30 a 40 reais Dá pra vender É um ótimo presente Façam pra vocês Façam pra dar de presente Façam pra vender Então, pra fazer a nossa luva Essa nossa luva de cozinha Nós vamos precisar De um molde, tá? Desse moldezinho aqui Se você tem na sua casa Uma luva que você costuma usar Você pode utilizar ela como molde Se você não tem como imprimir Você pode colocar a sua mão Assim Bota ela assim, ó Nessa posição Tá? Faz o desenho dela E depois vem marcando Ó 4 centímetros, tá? 4 centímetros 4 centímetros Que você vai ter um molde Da mesma forma Esse molde aqui Ele é bem confortável Pra fazer, tá? O molde dele Esse molde vai estar No arquivo do grupo Quem não está no grupo O link do grupo vai estar aqui, ó Embaixo Na descrição do vídeo É só você clicar Na descrição do vídeo Ou ver mais Ou uma setinha que tem Geralmente é uma setinha também Que vai abrir Aí você vai ver o link do grupo Clica no link do grupo Que depois Que vai estar lá em arquivo Tá? Como É... Molde da luva de cozinha Vamos aos materiais O material que nós vamos precisar É o seguinte Nós vamos precisar Pra fazer o elozinho De pendurar Nós vamos precisar De um pedaço de tecido De 18 centímetros Assim E 5 assim Tá? Nós vamos precisar também De Dois pedaços de tecido Pra fazer o forro Esses dois pedaços de tecido É... O tamanho é o seguinte É 32 por 22 Tá? Então é assim É o tamanho Que vai caber Confortavelmente O seu molde Pra depois você riscar Tá? Então Eu botei aqui 32 por 22 Você vai precisar De dois pedaços De... Desse tamanho De forro Dois pedaços Desse tamanho De... Tecido principal E dois pedaços Desse tamanho De... Manta Aqui eu tô usando A manta R2 Mas pode usar A manta R1 também E eu botei Como sugestão Um pedaço de... De feltro Tá? Mas o feltro É opcional Porque o feltro É só pra dar mais segurança A primeira coisa Que nós vamos fazer É o que? Nós vamos pegar O nosso tecido Principal Aqui vocês podem observar Que o meu tecido principal Eu fiz o que? Eu... Eu preparei ele Eu juntei Uma outra cor Tá vendo? Mas... Isso é opcional Tá? Ele tem... É... Trinta e dois Por vinte e dois Tá? Vocês podem fazer Uma faixa de tecido Três faixas de tecidos Ou um tecido liso Inteiro Comum Ou ele todo estampadinho Tá? Nessas medidas A manta também Eu cortei um pouquinho Maior que essa medida Mas... É... As medidas são essas Tá? Que eu já falei pra vocês A primeira coisa Que nós vamos fazer É estabilizar A nossa manta Estabilizar a nossa manta Nesse tecido Tá? Nós vamos Dar uma passada Nele Aqui Pra ele juntar O tecido Pra ele ficar bem Grudadinho no tecido Tá? Do centro Pra fora E do outro centro Pra fora Então Depois disso feito Vai ficar estabilizado Assim Todo grudadinho Porque ela é uma manta R2 É uma manta com resina Tá? Se a sua não tem resina Você vai colocar os alfinetes Pra ela ficar grudadinha Aí tá O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma régua Porque nós vamos fazer Um matelacê Tá? Nós vamos pegar uma régua E botar aqui ó De ponta a ponta Em diagonal Vamos dar uma riscada Nessa ponta Tá? E nós vamos vir riscando Eu vou usar como mestra Essa outra régua aqui Mais fininha E vamos vir riscando aqui Tá? Na diagonal E depois Riscando desse outro lado aqui Sempre tendo a linha anterior Como base Pra essa régua Correr Tá? Feito isso Nós vamos fazer O nosso matelacê Que é o que? É isso aqui Tá? Essa costura reta aqui Só que Nós vamos fazer O matelacê Com essa peça Já junto Com o feltro Por que fazer O matelacê O matelacê Não é só Pra beleza da peça É pra segurança Da peça E pra facilitar Sua vida Na hora De você Costurar Fazer a sua peça Então é o seguinte É o matelacê Ó Que vai fazer Com que O feltro Esse sanduíche De feltro Manta E tecido Fique grudadinho Porque A resina Da peça A resina Da manta Ela Ela cola O tecido Provisoriamente Tá? Então o que Que nós vamos fazer Nós vamos Alfinetar Aqui junto Tá? Nós vamos Alfinetar Feutro Manta E tecido Principal Tá? Vamos Alfinetar Ele direitinho Desse jeitinho Aqui Tá? E vamos Costurar Passar uma costura Sempre Gente Do meio Pra ponta E do meio Pra ponta Por quê? Porque se vocês Começarem a costurar Daqui O próprio Pezinho Da máquina Vai empurrando O tecido E vai dar Diferença No final Tá? Então Do meio Pra ponta Do meio Pra ponta Pronto Beleza Aí nós O que Que nós Temos Nós temos O Feltro A manta E o tecido Já estabilizados E matelaçados Não vou fazer Balãozinho Não Só vou fazer Linhas Diagonais Tá? Prontinho Nós temos O nosso forro Tudo do mesmo Tamanho Né? Nós temos O nosso forro Que nós vamos Reservar Aqui E nós temos Essa Essa Esse pedaço De tecido Que é o tecido Que nós vamos Fazer Aquele tecido De 5 Por 18 Que nós vamos Fazer o elozinho Pra pendurar Então o que Que nós vamos Fazer Nós vamos Passar Ele no meio Depois passar A ponta Vem cá A ponta Pra cá A outra ponta Pra cá Vai ficar Igual dobradura De um viés Tá vendo? E depois Vocês vão Dobrar Assim E passar Vamos passar Aqui ó Uma costura Depois Vamos Dobrar Assim Ó E vamos Passar Uma costurazinha Aqui Tá? Deixa aqui Reservadinho Que nós vamos Fazer isso Lá na máquina Então Se você Se você Não vai fazer Nenhum patch Aplique Nenhuma aplicação Na sua Na sua luva Você já pode Pular essa etapa Nós vamos Fazer uma aplicação Na nossa luva Nós vamos Aplicar Na nossa luva Um desenho De uma Negra Africana Tá? Que é Esse molde Aqui ó Tá vendo? Esse tamanho Aqui Já está Elaborado É o ideal Pra luva Tá? Nós vamos Esse Esse molde Aqui vai estar Na descrição Do vídeo Aqui já tem O link Do grupo Vai estar No arquivo Do grupo Cada peça Tem um número E aqui tem As peças Separadamente É um O moldezinho Muito Muito básico Tá? Você vai pegar Esse molde Depois de impresso Você vai Separar As peças Deixa eu botar Aqui Que fica mais Fácil De visualizar Separar As peças Tá? Passar As peças Por um Tecido Como ela é Negra É um Tecido Liso Negro E eu E eu Estou usando A quixita Tá? Passou As peças Pra cá É a hora De colar As peças Na nossa Nosso tecido Tá? Aí como nós vamos fazer? Pegar um lado Só do tecido Você vai dobrar Você vai dobrar Ele ao meio Tá? E dá uma Uma leve Vincadinha Aqui Só pra você saber Onde é o meio Pra centralizar A peça Né gente? E você vai Colocar ele Aqui Ó A sua A sua Negra Aqui Tendo cuidado De botar De acordo Com o esqueminha Que tá lá Tá? O PET Aplique Eu não vou explicar Agora Tá? Porque você já vem Fazendo direto Comigo Senão O vídeo Vai ficar Muito longo Você vai tirar Aqui O papelzinho Protetor Que delicadeza Que essa Negra é Né? Essa negra Ficando Esse desenho Aqui não é Criação minha Não Tá? Gente Eu peguei Na internet Nós já sabemos Que Essa Essa Aqui O meu O meu Termocolante Ele é Definitivo Mas mesmo assim Eu vou fazer Um Um Caseado Em torno De toda Essa peça Tá? Pra dar mais Segurança A ela Então Gente Eu já Passei aqui Um Um Encaseado Em torno Dela Toda Tá? Aí O que Que eu fiz? Eu decidi Botar uns Colares Eu vou mostrar Pra vocês Como eu fiz Isso aqui É opcional Tá, gente? Tudo Tudo que você faz Em uma peça Agrega valor Né? Então Então eu fiz Assim Ó Eu botei Aqui Uma linha Usei Uma linha De bordar Que é Mais Forte Tá? Dobrada Essas bolinhas Eu já Tinha Aqui Em casa Isso É baratinho Tá, gente? Geralmente Vende Assim Saquinhos É Bem Baratinho Mesmo Você vai Ver Ou Algum Colar Seu Que tenha Se Partido Né? E Eu vou Enfiar Aqui Ó Desse jeitinho Aqui Ó Tá? Aí O que eu vou Fazer? Eu vou Dar uma Enrolada Nele Aqui Pra Dar Uma Coisa Assim Mais Natural Como Se O Colar Tivesse Meio Que Embolado Mesmo Ó Aí Finalizo Aqui Ó Junto Do Outro Não Tem Muito Mistério Não Tá? Vou Colocar Também Um Brinquinho Do Mesmo Da Mesma Bolinha Aqui Ó Na Região Mais Onde Teria Que Ficar A Orelhinha Dela Aqui Assim Botar Uma Bolinha Vai Ficar Assim Ó Nossa Bahia Nossa Africana Ó O capricho É tudo Tá Gente O capricho É tudo Arremata Aqui Atrás Então Prontinha A nossa Ornamentação Que é Essa boneca Africana Tá? Aí O que Que nós Vamos Fazer Nós Vamos Agora Costurar As Partes Nós Temos Aqui Eu Vou Usar Como Forro O Algodão Cru Algodão Cru Gente Ele Não Tem Frente Nem Verso Tá? Então O que Que eu Vou Fazer Eu Vou Botar Aqui Se Vocês Estiverem Usando Outro Tipo De Tecido É Frente Com Frente Tá? Vou Colocar O esqueminha Da luva Aqui E nós Vamos Riscar Tá? Mamãe Não vai Dar Cola Agora Né? Não Creio Né? Que Que Foi? Que 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 Foi? Ó Riscado E Alfinetado Vocês Vão Reparar No Molde Ele Ele Tem Essas Duas Marcações Aqui Ó Tá vendo? Isso Quer dizer O que? Quando Você For Costurar O Seu Molde Costurar O Seu Forro Entre Esse Ponto E Esse Vocês Não Vão Costurar Que É Por Aqui Que Nós Vamos Desavessar A Peça Então O Molde Vai Ser Costurado No Risco Vocês Não Vão Costurar Aqui Que É Por Onde Entra A Mão E Esse Pedacinho Aqui Então Vocês Vão Fazer O Que Retrocesso Aqui Vão Costurar Até Aqui Vai Parar Dar O Retrocesso Aí Reinicia Aqui Retrocesso E Vem Em Cima Do Risco Tá Nós Vamos Lá Para A Máquina Fazer Isso E A Nossa Luva A Parte Da Frente Da Luva Nós Vamos Colocar Frente Com Frente Tenta Casar Essas Faixas Tá Frente Com Frente E Vamos Riscar Da Onde Está O Pet Aplique Por Que Nós Vamos Riscar Da Onde Está O Pet Aplique Porque Assim A Gente Vê O Desenho Então A Gente Vai Saber Como Centralizar O Desenho Tá Do Jeito Que Você Quer Na Sua Ok Eu Vou Utilizar Deixa eu Ver Uma Cor Que Dá Para Vocês Visualizarem Bem Então Eu Defini Aqui Direitinho Tá E Eu Venho Riscando A Minha Luva Tá Desse Jeitinho Aqui Eu Acho Que Dá Para Vocês Visualizar Ó Tá Vendo Nós Vamos Fazer O Que Nós Vamos Alfinetar Muito Bem Alfinetado Ó Percebe Essa Aqui Ó A junção Das Da Essa União Aqui Ó Da Costura Tá E Nós Vamos Passar Uma Costura Nessa Luva Da Aqui Da Ponta Da Finalzinho Da Luva Perto Do Braço Com Retrocesso Em cima Do Risco Nós Vamos Costurar Toda Luva Com Retrocesso No Final Procura Gente Costurar Exatamente Em cima Do Risco Tá Pra Não Dar Diferença Vem Devagar Ponto Pequeno Quando For Trocar Direção Para Com Agulha Baixada Levanta O Calcador Acerta O Tecido Aqui Tem Bastante Camada Então Se A Sua Máquina Respeite A Sua Máquina Vai Devagar Se Tiver Que Ajudar Com A Mão Ajuda Manualmente Tá Vamos Lá Espera Tiver Tiver Vamos lá. Eu esqueci de falar com vocês de colocar isso aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Pra gente fazer as coisas direitinho. Então, é assim. Ó. Aqui, do lado do dedão, onde tem dedão na luva, você vai marcar da ponta da luva pra baixo. Deixa eu pegar mesmo. Da ponta da luva pra baixo, vocês vão marcar 4 centímetros, tá? Marcou 4 centímetros, vocês vão colocar nessa direção aqui, com a partezinha fechada. Veio aqui. Mais ou menos, gente, é onde tá essa... Essa costura aqui, tá? E vai costurar normalmente, tá? Faz isso antes de alfinetar, é melhor. É porque eu esqueci mesmo, tá? Aí, vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. A luva. O desenho da luva, tá vendo? E ele tá lá por dentro, tá? Então, tá aqui, ó. As duas peças já costuradas, tá? O avesso, o avesso, o forro, nós não costuramos aqui, que é por onde nós vamos desavessar a peça, e nem aqui, tá? O tecido principal, nós não costuramos aqui, beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recortar bem rente, tá? Sem cortar, é claro, a costura que vocês fizeram. Quanto mais rente, melhor, porque aí não precisa de dar piques, tá? E vamos entrar bastante com a tesoura aqui, sem cortar a costura. E agora, é desavessar a nossa peça, tá? A principal, a peça. Desse jeitinho aqui, que vai ficar, tá? O nosso elozinho aqui do lado. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vestir... Ainda vejam que ainda tá do lado do avesso o forro, tá? Nós vamos vestir esse forro aqui, tá? Então, é assim. Nós vamos passar uma costura agora, aqui na pontinha de um pé de máquina, tá? E da seguinte forma, vocês vão observar que, ó, essa costura aqui do forro tem que ficar batendo com essa costura daqui, ó. Tá? Ó, assim. E a mesma coisa é essa costura aqui. Então, eu já vou começar estabilizando essa costura aqui, com o alfinete. Ó, de um lado. E do outro. Vou começar a costurar pela costura, pro acabamento ficar direitinho, tá? Então, gente, tá aqui já costuradinho, tá? Eu não sei se dá pra vocês enxergarem, mas eu fiz a costura e depois eu botei um zigue-zague na ponta, porque o meu forro é o algodão cru. O algodão cru desfia muito. Nós vamos, o quê? Virar essa peça por aqui, ó. Por essa região aqui, tá? Nós vamos tirar ela lá de dentro. Com cuidado, pra você não danificar a sua luva. E vamos rebater uma costura. Nesse caso aqui, eu não vou rebater a costura. Nesse caso aqui, eu vou fazer uns pontos com essa linha aqui. E tá aqui, ó, a nossa luva prontinha. Olha que gracinha, que delicadeza esse pé de aplica. Gente, motivos africanos estão em alta, né? Com o empoderamento da mulher negra. Então, ela quer colocar a sua africanidade em todas as partes da casa, tá? Então, tá em alta, por isso que eu trouxe esse pé de aplica aqui pra vocês. Mas, se vocês não quiserem fazer o pé de aplica, vocês podem ornamentar com um lacinho aqui. Vocês podem colocar aqui em volta, botões, tá? A criatividade é que comanda, que dá o tom, tá? Aqui tá o elozinho, pra ficar penduradinha na cozinha. Essa luva, ela pode ser usada tanto na mão direita, quanto na mão esquerda, tá? Mas, tenha o cuidado, se você for fazer o pé de aplica e for colocar essas coisinhas aqui, Colocar o pé de aplica só na parte que vai ficar acima da mão direita. Porque, geralmente, as pessoas usam a mão direita, né? Ah, tá. Aqui o acabamento, eu não fiz a costura máquina, não. Por opção minha, tá? Eu vim com a linha de bordar, ó. E fiz um acabamento mais rústico. Mas, vocês podem, perfeitamente, colocar aqui assim na máquina e vim fazendo uma costura, rebatendo a costura aqui. Essa costura tem que ser rebatida, tá? Porque, senão, o fundo da... o forro vai ficar saindo. Eu recomendo que vocês façam forro com um tecido, um tricoline, é... bom também. Eu fiz com algodão cru, mas o algodão cru, gente, ele dá muito trabalho pra fazer porque ele desfia. Então, o ideal é que você faça com um tecido tricoline, mas um tecido da frente, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz tudo com muito carinho, pensando em vocês. Toda cozinha tem que ter, pelo menos, uma luvinha dessa pra dona de casa. Façam pra vocês, façam pra dar de presente, façam pra vender. Espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, não esqueçam, por favor, de compartilhar, de curtir esse vídeo, tá? Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser. E, se gostaram, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam.